Para você poder derrotar o Tião Gavião de forma mais tranquila, você vai usar o tiro do avião, você vai seguindo ele enquanto ele sobe e desce, se mantém encostado na parede, porque o ovo que ele solta na dificuldade normal, ele não pega pela parede, então vai ajudar você a conseguir esquivar mais tranquilamente. Assim que carregar o especial todo, você já solta, e essa parte da pena que muita gente tem dificuldade, a dica que eu dou para você passar disso aqui com mais tranquilidade, é você prestar atenção só aonde você está, ignora o restante das penas, que as vezes você olha tudo, você fica meio confuso, se você olhar só onde seu personagem está, fica mais tranquilo de esquivar. Aí você vai carregando o seu golpe, já solta aí no outro pica-pau maluco aí, e mantém a luta nele, e sempre dando parry nos tiros dele, todos os tiros dele são para dar parry, então vai ajudar você a carregar o especial de novo, vai ser importante na última fase. Fica atirando nele, normal, se você quiser se manter dentro, quiser ir dando volta para o outro lado para ficar um pouco mais seguro, mas não é tão difícil de esquivar dele não, carregou o especial, pronto. Aqui na última parte é o seguinte, você vai ficar aqui nesse canto, e vai atirar aqui por baixo, não fica ali por cima, porque é mais difícil de esquivar das coisas, quando você está ali por cima. Então se você ficando aqui embaixo, fica bem mais de boa, você dá dano nele, vocês podem ver aí que você consegue ficar mantendo o tiro praticamente para sempre, e eu dei uma sorte aí de conseguir carregar o especial e terminar. Mas eu estava com três vidas, então ficou mais de boa. Então é isso pessoal, tamo junto, até a próxima, valeu.